Oi gente, estamos aqui no meu estúdio, é no estúdio do Victor, Victor Hugo, ele está no Rio, estado de coronavírus, carantena, nada acontecendo, e o que a gente vai fazer hoje? Victor? Hoje a gente vai falar sobre o QDB, que é uma plataforma, uma ferramenta que a gente consegue usar para gerenciar os nossos projetos em andamento de composição para filme, a gente consegue ter a participação dos diretores, da produção, enfim, a quem a gente quiser dar acesso para ver como está o processo e mostrar como estão ficando as músicas. A gente já criou um projeto, um filme, um longa com direção minha e do Sacha, chamado E o Coronavírus. Exatamente, estamos fingindo aqui que a gente vai compor trilha sonora de um filme chamado E a Coronavírus, o Coronavírus. Vamos voltar rapidinho, então, só nos settings, vocês vão primeiro no qdb.com, vocês vão entrar nessa página, vocês vão fazer um registro, aqui você vai criar uma conta com seus dados e vai criar uma equipe. É, o nome da equipe, é bom que seja o nome do filme também, para que a mesma equipe esteja nos filmes, como é que você determina isso? Tem que ser a mesma equipe que faz a trilha sonora, simplesmente, então se nós dois, tem que ser nós dois, entendeu? É, não pode colocar mais change do que isso, não, não faz sentido, tá? Entendi. Mas, se a gente pega aqui uma equipe close, a gente tem teams aqui, ó, Astros Music Production, que é a minha empresa, tá? Aí você vê, é, vários caras, o Rafael Maclom, por exemplo, ele participa em quatro projetos, e por aí vai, tá? É, não posso mostrar tudo isso não aqui, depois eu vou tirar, tudo bem. Mas, tudo bem, a gente fez um projeto, a gente vai aqui, faz um novo projeto, chamado, você seleciona a equipe que você criou antes, que vai ser Victor Hugo e Sasha Gatza. Por exemplo, você dá, você vai falar se isso é uma série ou um filme. A gente já fez isso, então eu vou simplesmente abrir o que a gente fez, né? Fica mais fácil. Clico aqui. Uhum. Project Settings. Ok, então aqui a gente vê nosso projeto, como eu já falei antes, e o Coronavírus é um filme, um longa, não vai ter temporada, não, nem episódios, não é uma série. Sim. Pode dar um número. O código aqui, o QDB, já cheirou um código, e o CV, e o Coronavírus. A gente vai falar aqui que é um longa. Muitas vezes você vai receber rolos, mas não é o caso nesse momento. Eu acredito que a gente faz um outro live só falando sobre isso, o que você acha. Pode ser. Pode ser. Porque é muita matéria. Então, um longa. Aqui a gente coloca nosso sample rate. Se eu abri um logic aqui, a gente jogou aqui um filme dentro do logic, rapidinho, só joguei aqui dentro, importei, e a gente vê aqui que o filme tem um frame rate 23,976. E começa em 01. Então, a gente fala aqui que o nosso filme começa com frame rate. Aí a gente coloca aqui quando a gente começa o projeto, que é hoje, dia 20 de março. Então, nosso deadline para compor a música. A deadline da mixagem quando eles querem ter o filme pronto, ou a trilha sonora. E o braço final para o filme entrar nos cinemas, nos festivais, essas coisas. E aí a gente vai simplesmente colocar aqui que eu sou o dono do projeto, owner. Eu tenho todos os privilégios. Eu sou compositor. Você pode escolher isso aqui. Quem faz o quê? Você pode também colocar a pessoa que vai fazer a mixagem, editor, music editor, mixer, recording engineer. Mas é mais música, tá? Esquece o resto. O Victor tem os mesmos direitos que eu. Ele também é, é owner. E a gente coloca o Hasefus, que significa coelho, perna, em alemão. Que é meu e-mail, a gente coloca ele como viewer, que é tipo o diretor ou o produtor do filme. Ele consegue aprovar a música e acompanhar tudo que a gente faz. Ele também consegue abaixar vídeos e áudio dentro do QDB que a gente vai colocar lá. Podemos colocar lá. Pronto, é isso. Colocamos uma imagem e vamos salvar o projeto. Tá acabando. A gente ia falar sobre colocar o filme. Fazer o upload do filme. Sim, isso também. Mas primeiro a gente, a gente conversou antes sobre o spotting. Então, dentro do seu DAW, Lodge, Cubase, qualquer coisa, você vai importar o filme inteiro. Depois acontece um spotting session. Que é um encontro entre diretor, geralmente produtor do filme também, muitas vezes. E o compositor, quem vai fazer a trilha sonora. Nesse encontro, vocês vão assistir o filme inteiro, como tudo. E definir onde vai entrar música, onde não vai ter música. E exatamente para isso a gente precisa do QDB. E a gente vai começar assim. E aí você marca aqui no seu timeline. Simplesmente aqui vai entrar a primeira música. A primeira música do filme seria 1M01. Rolo 1. Música 1. Em um outro vídeo a gente vai explicar isso melhor. Mas aqui tem um timecode. Ela começa nesse timecode. Neste caso, eu vou copiar agora essa música. Isso vai ser a abertura do filme. E a gente cria aqui um novo Q. Uma nova música. Aqui. 1M01. Título. Abertura. Filme. Pronto. Aqui os status que a gente tem que fazer. Para escrever, a gente coloca aqui o timecode. Vamos lá no logic de novo. Vamos no final da música. A gente copia esse timecode. Coloca aqui. A gente vai ver que a música tem uma duração de... Não. O primeiro timecode é errado. Estou vendo já. 1 minuto e 33 segundos. E aí você pode fazer anotações. Imagino cordas com voz. Como instrumentação. E a cena. Descrição da cena. E o... 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 Franz... Andando na rua. Primeira cena do filme. Isso vai ser uma abertura. Isso não vai ser um background. Isso vai ser... Main title, talvez. Abertura, neste caso. Vamos lá. A QDB fez isso. Já está mostrando onde entra essa música. E agora a gente pode fazer o seguinte. Vamos fingir que a gente fez essa música. Confirme. Eu já toquei aqui um piano tosco. Neste caso. Vamos deixar essa música menor. Sei lá. A gente faz. Ou a gente simplesmente duplica esse piano tosco que eu fiz. Vou jogar até lá para ter a mesma duração da cena, mais ou menos. E aí, no Logic, você consegue fazer uma coisa que é simplesmente aqui meu filme. Eu nem posso mostrar muito, mas essa cena tosca não tem nada acontecendo. Essa trilha sonora para esse filme aqui. Beleza? Agora eu vou exportar uma versão do filme junto com essa música. No Logic tem essa função. Movie. Exportar. Audio to Movie. Eu vou chamar isso... Como chama o nosso projeto, Victor? C, V ou C? Não. E o coronavírus? E, O, C, V. Isso. E, O, C, V. Aí eu vou dar o nome. 1M01. E ainda faço isso. O slash V1. Muitas vezes que eu coloco também. Que eu gosto muito de fazer. Não sei se você faz isso também. Mas é muito útil para o diretor. E depois para o editor do filme também. Eu faço mais um slash. Eu falo TC. Que é timecode. Né? Eu não deixo agora. Mas a gente já tem aqui no QDB. O timecode desse filme é esse aqui. Clack. A música entra exatamente nessa cena. Então eu gosto de... Coloca essa informação assim. Desse jeito. Diz-se 01. Seria igual aqui no logic. 01 0051. 01 10 0451. É isso. Enfim. Eu vou aplicar isso. A gente tem uma versão do filme. do filme. Tudo isso. Agora temos aqui essa... Aqui nosso filme com... Vocês conseguem escutar essa música? Não sei. Talvez não. Mas tá lá. Agora eu vou no QDB. E eu tenho que fazer uma coisa. O QDB por enquanto funciona só com Dropbox. Tá? Se a gente abre agora... Aqui nosso projeto. Esse aqui é nosso 1M01. Eu cliquei só na... Imagem. Aqui olha. Mídia. Você consegue colocar um link do Dropbox. Tá vendo? Ele aguenta filmes e outras coisas. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu tenho o Dropbox aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Você pode... Você consegue subir o filme inteiro pro Dropbox e depois só sincronizar as músicas com esse filme? Como assim? Não entendi. Você pode, por exemplo, subir o filme inteiro pro QDB via Dropbox. E depois só dizer em que momento cada música é tocada no filme ou você precisa subir cena por cena quando você exporta? Não faz muito sentido fazer isso porque eu acredito que seria muito complexo pra simplesmente tocar o filme inteiro, sabe? Não. Geralmente por cena. Talvez existe essa função do filme inteiro, mas acredito que não. Eu não vi, pelo menos. Entendi. 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 Eu vou simplesmente abrir aqui Dropbox na internet. E aqui a gente vê... Aí eu vou fazer... Share. Ok? Create link. Create link. Copy link. Clic. E aí eu volto pro QDB. E coloco isso aqui. Clac. Pronto. Olha que lindo. E aqui a gente tem nossa cena do filme. Mas é importante você fazer uma versão de vídeo em 480p. 80p, uma coisa, tá vendo? Como é lento, né? Mas ele simplesmente pode abaixar aqui o filme. Você escuta essa música? Eu já consigo ouvir a música, mas ele pode baixar aí e ver offline depois. Sim. Aí eu vou falar publish queue, olha. Look. Publish selected. Publish. E agora todo mundo vai receber um e-mail. Por exemplo, você vai receber um e-mail que eu fiz essa música já. Quer ver? Olha. Publish. Cluck. E a gente fecha aqui. E você consegue a TV que tem aqui um arquivo, olha. Tá vendo? Essa coisa verde. Se a gente clica aqui, ele simplesmente agora... Agora, olha, a gente fez essa música. Então eu já vou mudar aqui o status. compost. Compost. Eu já fiz. Aí o compositor, o diretor, ele vai lá, ele abre o projeto, ele assiste essa cena que a gente viu, ou abaixa simplesmente o vídeo, e vai falar, ele pode falar, aprovado. Aqui, approved. eu já não tenho mais nada para escrever aqui. Entendi. E agora, e se você quiser excluir esse cue, por exemplo, como é que você faz? Ah, é muito simples. Você seleciona aqui, e aí você vai em Tools, aqui. Delete Cues. Mas deixa eu fazer mais um rapidinho só para... só para mostrar. Bem tosco. Vou pegar essa aqui. E bota a saída dela, sei lá para cá. Joga lá. Essa é uma M02, sem nada. Eu vou simplesmente escrever nada. Agora tem duas músicas aqui. Tenho uma, uma 43 para escrever. Olha, ele me fala também quanto eu preciso escrever por dia. Um segundo por dia. O que é isso aqui? Um segundo por dia, porque a gente quase não tem música. para apagar, vamos apagar essa aqui que eu fiz agora, tá? Clicou aqui. Tools, Delete Cues. Aí ele pergunta, você tem certeza que vai fazer isso? Porque... Aí apagou. É. Pronto. Lá no... Lá no primeiro, no primeiro, quando a gente estava fazendo o setting picture que a gente disse que era o primeiro corte, correto? Isso. Aqui nos Project Settings, aqui. Não, Project Settings. Picture aqui. Picture. Aqui, a gente pode falar. E você vê esse primeiro corte, V1, exatamente. E ele começa em 01, a gente falou. Em 01. E termina em 02, 30, porque vai... O filme vai ter 01, 01 e 30. Close. Agora dá certo. Olha, ele estava até errado, essa abertura. Ele estava lá porque a gente tinha um timecode errado, tá vendo? Agora está na posição certa. E aí, a gente consegue ver também a quantidade de música total aqui, por exemplo. É. Cara, deixa eu te perguntar, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que isso é bacana também. como você faz quando... Eu sou um diretor. A gente conversou, você vai fazer o meu filme. Eu te mando o corte do filme. Como que é o seu Project Folder, assim? Como é que você organiza isso? Ah, sim. Muito bom. Eu estava fazendo isso agora, aliás. Comecei uma semana atrás por aí fazer uma estrutura básica para tudo, sabe? Para eu não precisar organizar isso toda vez que chega um novo projeto. Só, eu não terminei ainda essa estrutura, mas eu posso te mostrar um projeto aqui. Você tem que trocar, só tem que trocar a tela, eu acho. Não, eu coloco aqui. É simples. Cinema. Vou pegar um projeto mais antigo do Capital Astúcia, por exemplo. Mas essa estrutura, cara, não é muito boa, tá? Mas ela funciona. Mas eu acredito que vale até a pena fazer um vídeo sobre isso. Sobre essa estrutura que eu estou realmente planejando. Eu fiz um Excel, sabe? Mas, por exemplo, Footages... Excel? É. Eu estou fazendo uma tabela Excel como eu vou organizar minhas pastas. Entendeu? Você tem, por exemplo, a primeira pasta, All Music. All Music, exatamente. Tudo que eu fiz, Previews, aqui, essas são versões que eu mandei para o diretor, por exemplo. Tá? Aí, Final Versions, essas são as versões finais que vão para o mixador. Aqui não tem nada dentro. que tristeza. Pre-produção, aqui, músicas que eu já fiz antes da filmagem. Fiz uma versão do How Sejas, Medo de Chuva. Olha, aqui tem uma... Você consegue... Não, não consegue. Não consegue escutar, né? É. Verdade. Mas, no vídeo, eles conseguem escutar aqui. Eu posso mudar isso depois ainda. Então, tem isso. Então, All Music são todas... All Music são todas as músicas que você manda. Preview é quando você manda só a música para o diretor, é isso? Isso. E ainda tem o Movie Previews aqui. Olha, tem uma pasta que eu sincronizo. Aliás, essa pasta tem a mesma pasta no Google Drive, onde eu simplesmente mando uma versão da cena para o diretor. Aqui, se a gente pega essa, aqui tem uma versão de vídeo com a cena junto com a música para ele aprovar. É a mesma coisa que a gente mostrou aqui no QDB. Esse filme eu poderia colocar diretamente no QDB, mas esse diretor, ele teve preguiça. Então, eu mando via Google Drive, está na mesma. Aí, mando um WhatsApp, tem uma nova música, toma aqui. Mas via QDB, é melhor ainda, né? Eu acho. Melhor ainda. E aí, voltando lá para a pasta, você tem preview, você tem uma pasta chamada, eu acho que Footages, se não me engano. Footages, exatamente. Tá vendo? Isso é full movie, uma versão do filme inteiro. A primeira versão que eu recebi, segunda, terceira, aí já mudou para rolos, olha aqui, tenho cinco rolos. Isso é interessante para vocês também, quando eu mando falo com o diretor e produtor do filme para receber o material para eu poder trabalhar na música, eu peço para eles me mandar uma versão do filme só com diálogo e efeitos, sem música de referências. Então, eu tenho aqui um corte que é simplesmente só diálogo e filme de cada rolo. Cinco rolos nesse caso, cada rolo tem 15 minutos, primeiro rolo, segundo rolo, terceiro, 20 minutos e ainda um arquivo de áudio com trilha de referência. E isso aí eu coloco simplesmente no meu Logic, só para te mostrar, no meu template, eu vou tirar esse filme aqui, a gente pega simplesmente esse rolo aqui, rolo 1, jogo lá, vocês sabem muito bem como funciona mais a galera, talvez não. Aí a gente tem aqui o filme e aí eu vou colocar aqui, esse aqui, esse é o áudio basicamente que serve para mim porque é só diálogo, eu jogo isso simplesmente aqui para o meu canal DX, que é para mim diálogo, e aqui esse aqui eu tenho o playback do filme que seria esse aqui, vou apagar isso e aí vou mudar. O playback do filme seria o áudio do filme? Não, só do filme mesmo, o playback porque eu gosto de ter o original sem mexer aqui, aí posso até editar aqui um pouco quando tem um ruído ruim, sabe, nesse track aqui. e aí esse track aqui está bloqueado também, ninguém consegue mexer, e ainda vou colocar aqui, cadê? Ah, não tem aqui, eu sempre tenho aqui um track music half, essa é a música, a referência de música que eu vou pegar esse arquivo que eu te mostrei no Finder, que é só música, aqui, referência de música, certo? É isso. Entendi. Tem essa pasta, aí tem arquivos de MIDI, medo de chuva, achei um arquivo MIDI que me ajudou, music overview, esse é outro projeto que eu tenho, de cada rolo eu faço um projeto no Logic, porque no Logic você consegue só importar um filme no Cubase consegue importar quantos você quiser. Sim. E aí, esse projeto aqui você consegue ver aqui nessa foto, deixa eu fazer um zoom in, olha, todas as músicas que a gente já, não, onde tem músicas, são dessas 11 músicas, eu já fiz um, duas, três, quatro músicas, e aí você tem também a referência, o diálogo, é o filme. É esse projeto que eu vou abrir na hora que o diretor chegar aqui. Sabe o que eu fiz hoje? Eu comprei uma piscina de plástico, porque piscina é uma coisa que é meio sonho ter em casa, mas que eu não tenho ainda, não consegui o dinheiro para fazer, sabe, uma coisa bonitão de piscina, blá, 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 então fui no Leroy Merlin e comprei uma piscina dividindo em seis vezes, tipo, foda-se, cara, vou ter que ficar em casa, então vamos fazer como estilo. Claro, pô. Até como uma manta solar que você bota no sol, esquenta a água, sabe, um pouco uma bomba, vai ser ótimo. Vamos ver. Então, a gente volta aqui no nosso QDB. O que mais seria importante? Deixa eu te mostrar essa função maravilhosa que você pode usar no Pro Tools, QBase ou Logic. Aqui a gente vê, se eu aperto isso, Marcas. Olha, isso são todas as minhas músicas. Aí eu tenho que mudar aqui para Lengthen Time. Isso. Agora eu posso falar aqui Copy. Acho que era só isso. Aí eu vou no QDB. Tools. Import queues From Door. Olha isso. Agora eu faço só isso aqui. Ah, Generate. Generar. Olha, ele fez todas as músicas. O primeiro eu não quero porque a primeira a gente já fez, né? Então, vamos pegar os próximos. Confirmar. Você vai ver que ele já sacou tudo, olha. Estou aqui. Aí a gente fala essa música vai ser comprada, Source Music. Status, License, eles vão comprar. Essa aqui tem para escrever ou para orquestrar aqui. Pode falar também Waiting Notes do diretor. Mas falta aqui a gente não está vendo quem é o compositor. Está vendo? Notas. E aí você pode fazer isso aqui no View. você pode colocar aqui olha, compositor. Eu tenho um esquema Global Astral. Isso aqui, olha. Esse é o esquema que eu mais gosto. Aí eu posso falar essa música. Olha, aqui meu nome, seu nome. Você fez a primeira música, você compositou lá. eu fiz a terceira música. Ou a gente fez junto? E como é que você, e agora a pergunta mais interessante, como é que você gera o Queue Sheet a partir disso? Ok, vamos fazer isso. Tools, Export Queue List. Coloca. Você vai lá, Queue Sheet, Rapid Queue, tá? Existem vários tipos também. Você consegue colocar todos os dados, tá? Quem é o Production Company, Mailing Averse, quem fez o Queue Sheet, um monte de coisas. Tem também a versão de PDF, e tem Include Queue. É bem complexo. Vamos fazer uma versão básica, simplesmente. Export Queue Sheet. Ele gerou um PDF, não um Excel para mim. Victor? Oi? E aqui é a nossa lista Excel para todo mundo ver. Olha que lindo. isso você pode simplesmente mandar para a sua Bramus, UBC, e o Coronavírus, Music You Sheet, e você coloca tudo que falta aqui ainda. Tem como colocar esse informação já no programa do QDB? É tudo aqui. Que maravilha. Não é? Eu vou fechar isso aqui, tá? Claro. Cara, é muito bom, né? O QDB é muito bom. Muito bom, e ainda de graça. Então, a minha sugestão para vocês, compositores, filmmakers, você registra lá. Exatamente, porque é muito bom, vale muito a pena, né? Vale. 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 É isso. Cara, eu adorei, porque, assim, eu estou te vendo, mas é porque você está me vendo de lado, mas eu estou te vendo aqui também. Ah, legal. É. Não, cara, eu gostei, porque, assim, a gente consegue realmente trabalhar de forma, de forma, como é que eu posso dizer, assim, é mais produtivo quando a gente trabalha assim, porque, cara, não precisa, não precisa, como é que diz, a gente não precisa ficar mandando um monte de coisa o tempo inteiro para o diretor e a gente já ter o diretor para, sabe, o tempo todo ali, ele já vê o que que é e já diz para a gente, olha, está aprovado, não está aprovado, isso é muito bom, cara. Sim, sem dúvida. A gente salva tempo, isso que importa, sabe, e a gente consegue controlar a gente mesmo. Ele vai te mostrar todo dia quanto música você precisa escrever. Se eu coloco isso aqui, to write, e isso aqui, também, to write, ele vai me mostrar que eu tenho 14 minutos de música no total de escrever e eu preciso escrever 0.5 5 segundos por dia até novembro. Entendi. Tipo isso. Entendi. Então é isso. Cara, foi muito bom, foi muito bom o nosso papo hoje voltar para casa. Mas foi muito bom, cara, porque a gente consegue, se a gente conseguir essas ferramentas para agilizar o mercado, agilizar o trabalho, isso é ótimo. Sim, para todo mundo. É ótimo. Vamos fazer mais um vídeo sobre rolos, como organizar rolos, como a gente dá os nomes para cada música, porque a maioria das pessoas não sabe como se trabalha num longa. é muito importante você organizar tudo também, como você faz stems, entrega de projetos, essas coisas. Tchau, pessoal. Valeu por assistir todo mundo. Valeu. Se cuida. Eu não vou falar nada sobre esse assunto. Fique em casa. Fique em casa. Exato. Tchau, boa noite. Boa noite.